O processo do trabalho, que é a área que eu atuo, a área trabalhista, ele é bem simples e célebre, tá? O que que eu faço? Quando eu distribuo a ação, eu ligo pro cliente, ó, sua ação está distribuída e aqui tá o número do processo, aqui tá o site pra você consultar o processo. Isso eu já deixo claro pro cliente no atendimento que eu vou mandar pra ele. É o primeiro contato pós-primeiro atendimento que eu faço com esse cliente. O segundo contato que eu faço com ele é quando o juiz marca audiência, quando o juiz designa audiência. E aí eu já falo pra ele, ó, faltando uma semana, duas semanas, a gente vai voltar a conversar e eu preciso conversar com as testemunhas. E o terceiro contato eu faço quando? Já no dia ou na semana da audiência pra gente poder conversar. Então, são marcos processuais importantes dentro da ação que eu entro em contato com o cliente, tá? Tem uma cláusula no meu contrato também, muito importante, é que se o cliente ele alterar o endereço ou alterar o seu telefone, o seu contato, ele obrigatoriamente tem que me avisar. Sou pena de me pagar os honorários caso o processo se arquive porque eu não consegui contato com ele.